O Patch Deform faz com que o seu objeto percorra um trajeto, que pode ser feito por um Shape Line, em Smooth. Vai em Modify List, procure Patch Deform. Nos parâmetros de Patch Deform, selecione Pick Patch para selecionar a linha. Perceba que a orientação do tubarão está errada. Vá em Rotação e coloque 90 graus. Perceba que ainda continua errado o tubarão. Mude as suas orientações X e Y. Perceba que ele ainda permanece errado. Vá em Flip. Mova a timeline para o quadro 100, pressione Auto Key. Tem percentual, pressione 100. Dê um Play na timeline e perceba a animação criada. Tchau. 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 Tchau.